Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Gente, essa pautinha aqui é porque eu vou fazer saudades, aí né? Eu coloquei aqui pra evitar de cair cabelo, né? É que ninguém merece, mas mesmo assim, a gente tomando todas as precauções, às vezes tá o cabelo assim na roupa, alguma coisa pode correr risco de cair, né? Na massa. Então gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, acabei de assistir o vídeo da Fran, acompanhei ela há muito tempo. Feliz, né? Que ela casou novamente, mesmo ela tem tantos comentários lá ruins, né? Desde a semana passada que ela postou que tava em um novo relacionamento. Mas gente, eu tô muito feliz pela Fran, porque aí, né? Nós que seguem ali, acompanhou o sofrimento que foi dela, né? Realmente, gente, ela sofreu muito. O pessoal falando assim, ah, quem ama não... Não se apaixonar tão fácil, não casa assim tão fácil. Acho que tem uns sete meses, né? Que o Edmilson faleceu. Vou estar muito de assistir o canal dele. Fiquei triste, ainda fico triste até hoje, quando eu vejo os vídeos dele. Estou olhando e vindo ali na cadeira. Mas, né? Infelizmente, ele faleceu. Aí ela falou que orou a Deus, né? Pedindo um novo relacionamento, que ela não gostaria de ficar só. E Deus preparou pra ela, né? Ela ainda não nos mostrou quem é ele. Aqui eu desejo toda a felicidade do mundo. Porque essa vida é muita passageira, né? A morte do Edmilson deixa isso bem claro. Que ela só vai ficar ali sofrendo, sofrendo. Só chorando o luto pela perda da morte do Edmilson, que não volta mais. A vida dela vai passar. E assim, como Edmilson faz parte dessa vida? De uma hora pra outra pode acontecer comigo, acontecer com ela, acontecer com você. Então, não vale a pena você ficar ali tempos e tempos remoendo aquela dor, aquele sofrimento. É difícil? É. Mas apega a Deus, ora a Deus. Pede a Deus pra te ajudar. A suportar essa dor, né? Que a dor do luto nunca é fácil. A perda mais grande que eu tive na minha vida, assim, foi a perda do meu pai, que dói até hoje. Mais de três anos que ele faleceu. Aí, assim, como a vida nos mostra, assim, como que Edmilson partiu, assim, de hora pra outra. É questão de horas. A vida pode acabar pra nós em questão de horas. Se a gente ficar ali sofrendo, sofrendo, chorando, chorando, a vida vai passar, vai chegar a hora da nossa partida, e a gente não viveu, porque ficou sofrendo, chorando. Certamente, ela não deixou de amar Edmilson. O sentimento que ela tinha por ela simplesmente não acabou. Não é mesmo? Tá ali no coração dela, mas, infelizmente, ela não volta. Ela não volta mais. E a vida prossegue, né? Que Deus abençoou ela, abençoou o casamento dela. Que Deus vem prover todas as felicidades, né? Que Deus vem dela forte e sabedoria pra suportar as opiniões ruins. Que tem muito comentário ruim. Desde a semana passada, eu tô vendo os comentários lá. Tem uns bem muito agradáveis, né? Na Bíblia fala, né? Até que a morte nos separa. Infelizmente, chegou a hora de Edmilson partiu. Ele partiu. Ele partiu. Ela amou, respeitou, foi fiel até no último dia. Né? Sofrau, teve seu luto ali. Conseguiu superar com a ajuda da família. Primeiramente, a ajuda de Deus, né? Uma mulher de fé que ora e jejum em busca muito de Deus. Aí é isso aí, hein? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas minha opinião é essa. Que ela seja muito feliz. É recente, é. Mas Deus sabe todas as coisas. Assim como fala, que nem uma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. E ela não tá fazendo nada errado. Ela tá apenas seguindo a sua vida. Assim, o Edmilson amava ela muito, como ela amava. Certamente, ele não queria ver ela ali sozinha, sofrendo e chorando com ela a partida dele. Certamente, ele queria ver ela feliz, independente com quem for. Já que ela não está mais entre nós. Que Deus abençoe a todo mundo e fique todos com Deus. Uma ótima terça-feira. Agora eu vou aqui fazer meu salgado aqui, né, gente? Porque as coisas estão muito difíceis. Não esquece de deixar aquele joinha, curtir e compartilhar aí pra nos ajudar, tá bom? Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.